Obrigado pelo carinho de sempre. A sua participação é muito importante. Muito prazer. Meu nome é Silvio Zatti e vamos a mais um vídeo. Solta a vinheta. A sua participação é muito importante. A sua participação é muito importante. E se eu morro da partidão, Oh, bela tchau, bela tchau, bela tchau, tchau, tchau. E se eu morro da partidão, Oh, bela tchau, bela tchau, tchau, tchau. Seis quilômetros todo recto e depois o primeiro desvio à direita. Oh, bela tchau, bela tchau, 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 tchau. E se eu morro da partidão, E se eu morro da partidão, Me dirá, no, que verciou. Espera, vem aqui. O Partiziano, portami via. Vela, ciao, vela, ciao, vela, ciao, ciao, ciao. Os ha tocado el gordo. Aquí hay ADN de todos los colores. Que entren los fotógrafos de la científica. Quiero fotos de todo. Hay que peinar esta casa, cada rincón. Estamos en el piso de la rincón. El Partiziano, porto de la libertad. Hay una guardiña. Es increíble. No va a creer lo que hemos encontrado. Mira todo esto. Inspectora. Tiene que ver esto. Está todo en las paredes. Radios, fotos, planos. Todo el puñetero plan. Los tenemos compañeros. Su tiempo se acaba. No, no, no! No, no. ue o que se acaba. Si pod Aplias no. Obrigado.